Mais 33 cidades de 15 estados brasileiros vão poder criar novas turmas de EJA, Educação de Jovens e Adultos. A autorização do Ministério da Educação foi publicada em uma portaria no Diário Oficial da União nesta semana. O repasse do governo federal vai ser ao todo de 11 milhões e 300 mil reais para criar mais de 6.200 vagas. O estado do Maranhão tem o maior número de alunos beneficiados por esta iniciativa. A Educação de Jovens e Adultos tem o objetivo de possibilitar a continuidade dos estudos por milhares de brasileiros que por algum motivo não puderam concluir o ensino na idade correta. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação de Brasília, Daniela Almeida.